Fala Youtube e esse é o tutorial da parte 2 do easter egg do modo Outbreak ou Epidemia em português BR. O easter egg é bem simples e vocês seguirem as instruções desse tutorial não vão ter muitas dificuldades para completar. O primeiro passo, assim como no outro easter egg, é chegar na região 3. Assim que vocês estiverem lá, vocês vão procurar por um portal vermelho que vai estar já spawnado no mapa e vai fazer um som bem agudo. A ideia aqui é que assim que você passar pelo primeiro portal, você vai precisar encontrar mais outros 3 sem cair no chão. Ou seja, assim que você passar no primeiro, você vai ser rejogado mais uma vez para o mapa e vai ter que encontrar novamente o portal vermelho. Só tome cuidado que dependendo do mapa, o terceiro e último portal fica mais longe, então tenha certeza de deixar o seu paraquedas lá em cima para dar tempo de você conseguir chegar no último. Caso você caia no chão até onde eu sei, você tem que passar a região para daí procurar o portal novamente. E lembrando, caso você tenha o azar de cair região sanatório na região 3 para o primeiro passo easter egg, você vai ter que passar essa região para aí sim poder começar. Já que o foco do easter egg, depois do primeiro passo, é na região sanatório e ela não tem spawn de portal. Os locais de cada portal para cada mapa, vou passar agora para vocês. Em Alpine, o portal vermelho fica no Penhasco do Morto e você acessa aí por cima. Em Golova, fica na igreja na parte bem de cima. No mapa azul, fica no Recinto dos Lobos, nessa entradinha aí da caverna. Em Duga, fica no Abrigo da Colina, no Bunker, em uma das salas. E por fim, em Ruka, fica na esquerda no mapa, em uma das cabanas. Assim que você passar pelo último, o jogo vai te ligar até o local da peça que você tem que pegar, que é o dispositivo de escuta de sinalizador, onde, assim como no sinalizador, nós vamos utilizar lá no sinalizador para escutar a mensagem, no caso agora, do Ravenove. Então é muito simples, complete o objetivo principal daquele mapa, então vá até o sinalizador e escute a mensagem. Agora, quando você teleportar, você vai ser forçado para o mapa sanatório, que é onde fica o nosso próximo passo do easter egg, inclusive todos os outros próximos. Assim que você chegar lá, você vai se direcionar até o local da queda do helicóptero, que fica nas colinas esculpidas. Quando estiver lá, vai precisar limpar os zumbis da área ao redor, e então interagir com o rádio que fica na porta do helicóptero. Agora, a gente precisa localizar um orb que fica flutuando no mapa. Ele é aquele mesmo orb que a gente atira para coletar vários pontos como easter egg secundário. Só que dessa vez, além dele ser no tom avermelhado, ele também vai ter spawns específicos, e a gente vai precisar guiar esse orb até a ponte que vocês estão vendo agora aí. Os três possíveis locais encontrados até o momento desse orb é na administração na parte norte do mapa, na casa de banho e na piscina do pecapante. Para guiar esse orb até a ponte, você precisa atirar na direção que você deseja que ele vá. Ele já tem alguns caminhos pré-definidos, então ele não vai ir exatamente na direção que você está atirando, mas vai perto o suficiente para você conseguir continuar guiando ele até a ponte. Quando finalmente o orb chegar na ponte em cima do rover, o RV9 vai pedir para você localizar um brinquedo, e esse brinquedo nada mais é o coelho que fica em cima dos spawns da caixa do mistério, a mystery box. E ele vai estar em um dos spawns da caixa do mistério, só que ela vai estar quebrada, então não vai ser onde ela está naquele momento na sua partida. Assim que você encontrar o coelho, você vai interagir com ele na caixa, e você vai precisar sobreviver ao ataque de zumbis por 30 segundos. Não é nada demais, nada difícil, e assim que você acabar, você vai conseguir coletar o coelho, e então levar até o rover da ponte. Quando você fizer isso, vai começar um lockdown em forma de círculo, onde a gente vai guiar o rover até o outro lado da ponte. Se você sair desse círculo, você vai começar a tomar dano, então tomem cuidado. Os zumbis, obviamente, vão estar te atacando durante todo o tempo, mas é bem tranquilo e idêntico ao objetivo que a gente já tem no Outbreak. Assim que você chegar no local final, o círculo vai sumir, e você vai ter que se dirigir até o monumento, onde você vai interagir com mais um rádio, escutar um pouquinho mais da história, e então começar a boss fight, que nada mais é uma extração um pouquinho mais avançada. Dessa vez, ao invés de você apenas ter que matar zumbis, você também vai ter que matar um horda. Mas se você e seu time estiverem bem equipados, não vai ser nada difícil. Inclusive, recomendo bastante que vocês levem um helicóptero de ataque, para conseguir matar o horda muito mais fácil. Assim que vocês matarem o horda, é só interagir com o helicóptero, e pronto, vocês completaram a parte 2 do easter egg do Outbreak, ou epidemia, em português, BR. Assista no Cartcine, e é isso. Espero que vocês tenham curtido mais o tutorial, se curtiram, por favor, deixe o gostei aqui embaixo, e vejo vocês no próximo vídeo, um abração e até mais.